olha gente eu vim passando aqui encontrei o Thiago Lopes, ele amança cavalo e ao mesmo tempo ele amança boi para carroça para cultivador não é assim Thiago? deixei e aí como é que estão as coisas? rapaz está primeiro graças a Deus chuva né? é chuva rendo muito com saúde porém que a gente vai desembaraçando né? aí tu está tomando conta de quantos cavalos agora no momento? tem quatro quatro cavalos aí está sempre correndo laquejada ou não? não Dino no momento estou sem sair quer dizer eu fui para boa vista final de semana que final de semana agora fez oitia fui para boa vista sempre sai quando os cavalos querem sair a gente sai aí esse garrotinho é teu? é meu é aí tu conta do para amansar assim do cara tu cobra como é que é? rapaz é por mês por mês né? por mês ou até assim tipo em pelete também né? eu sei aí bota um pneu é um pneu e uma pelinha que é para o pneu é bom que não fica amarrando no chão né? ele trabalha aliviado né? trabalha aliviado puxa aliviado né? aí tu já botou o nome desse garrotinho não? roxinho esse Thiago eita eita aqui gente é a pista de corrida de vaquejada de Thiago aqui é onde os boi passam para ir para a pista quando o boi chega aqui ela fecha aqui aí solta aqui ó para quem não conhece o boi passa aqui para ver esses vídeos se inscreva no canal Dinho Universo deixa o like e compartilha e aperta o sininho para ver todos os vídeos é Rojão hein? é rojão hein? E aí 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 puxa pra sair gente Aí amansa o garrota Fica manso todo O Dizé está aí é Tiago? É não Parece né Pois é Tiago É isso mesmo Vamos dar uma mostradinha nesse cavalo aí Bora Eu vou mexer Esse cavalo não tem que passar em picha não né Não Mas já voltei na unha Doce aí Vai de jeito aí Vai ser a coisa Aí puxa ele Agora essa cor é fina né É isso Eu estou perto né Nada Pode ser Tiago o pessoal pergunta muito Por que Pia ele Aí tu pode explicar por que Rapazinho Sempre quando Quando Pronto Esse aqui mesmo Quando eu fui pegar pra mexer nele Era assim Nojento demais Tá entendendo E quando a gente pega Cada dia que a gente pega ele já amansando mais ainda E pra pegar né Pra pegar né Ele tinha maior dificuldade pra gente pegar ele Chegar e pegar Ele corria Tá entendendo Só que eu boto o topinho aqui ó Da mão Eu sei Tanto tem do pé pra mão No caso os três pés né Pra ele amansar mais rápido né Isso Mas ele era mais nojento Ô Tiago Uma corda grossa assim É bom que não pela né Ele Não machuca A corda fina é A forma dessa aqui Ela 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 entra no Na pele Isso Né É Isso aí Aí é roxinho É roxinho Aí o cavalão Quarto de milho aí né É Tu vai lavar ele Tiago Não Ele tá ali Ô Tiago Aí qual o valor desse cavalo aí É o seguinte Eu não vou entrar em detalhe de preço não Tá entendendo Sim Porque assim Alguém se interessar Assim É pra negócio Tanto esse como esse salário de Zezinho Eu não vou entrar em detalhe de preço Porque fica Assim Às vezes assim Não tô entendendo Você quer E assim É melhor assim Se alguém se interessar Esse animal Não Faça o seguinte Eu vou passar o contato do dono dele Né Não fica melhor assim É Aí no caso O cara quiser saber o preço desse cavalo aqui Liga pra você né É Pra mim Eu entro É Vem em contato comigo E fala diretamente com o dono Pode ser Você passa né O telefone Mas diga seu telefone aí É É É 99 É 58 96 64 Pronto Aí só ligar Fala com o Thiago E Thiago informa O proprietário mesmo do cavalo Pra dizer o preço Não é assim? É Que é melhor né É Aí tem mais algum Tem Isso aqui Esse desenho Olha gente O cavalo aqui Olha Da raça Quarta de milha São os cavalões compridos né É É Vê se é Tem que Tem que Tem que Tem que Tem que Tem que Pronto Aí é só da mesma forma Liga Passei o número Liga pra mim E entra em contato Direto com o dono Tá certo Eu deixo vocês à vontade O que vocês fizerem Tem gente Porque não botou o preço Mas se realmente Quem interessar Liga né Liga diretamente pra mim E eu passo o contato Do dono Aí fica melhor né Porque da outra vez Você botou o preço E o pessoal ficou criticando Foi? Tem pessoas que Ficam criticando E é chato Esse tipo de coisa Eu acho que Vamos dizer O cara tem um Garrota aquele pra vender Um carro alto desse O cara pode perder Cinquenta mil né Mas É É do dono O dono Acho que tem todo o direito De pedir Qualquer preço né É E não é obrigado Ninguém comprar né Assim Cada um tem seu gosto né E sua Sua opinião né É Eu tô entendendo Porque naquela vez Você falou o preço E se Tem pessoas que Assim Eu ouvi nos comentários Tem pessoas que Eu sei que não tem Nada a ver uma coisa com outra Mas teve pessoas que botou né Só vale cinco São vale dez É Mas é só pra tirar um Dez Você quer evitar esse problema né É Fica chato né Mas é besteira Cabe entregar a Deus E que Deus Que Deus proteja E dê saúde A cada um deles É Aquele lá Tá à venda também não Não Ah não Quanto não Pois é gente Aqui é Tá bem chovido Tá bem chovido Todo canto né Graças a Deus É Aí no caso Aquela que tá no curral ali É Uma égua É Não Ali Não é um cavalo Isso é tudo cavalo Não tem nenhuma égua não Não Mas égua tá solta Isso aí Como é o nome do teu parque de vaquejada Parque Cesario Joaquim né Parque Cesario Joaquim né Isso Isso aí é o nome do teu avó Tua mãe É do meu avô E da minha avó né Porque eles Moram aqui né Tem uma casinha deles aqui ó Sim Aí veio Isso na minha mente E fazer É É uma homenagem a eles né É uma homenagem a eles Tá entendendo Pra assinar a Deus né Aí aqui Pra dar suas palmazinhas aqui Claro Pratei minha Aproveita pelo menos Uma olhada aí Onde eu dou banho nos cavalos Ô TH Aqui é pra dar banho nos cavalos né Isso Fez respiro Tu dá banho quantas vezes No dia no cavalo No cavalo Rapazinho De manhã sempre Quando eu pego que tá sujo Tem que dar banho né É Quando eu vou botar cela É a medida de uma ou duas vezes Depende né É vamos dizer Chega de manhã sujo Aí tem que dar um banho Aí quando Vamos dizer que eu vou botar cela neles E Vai suar Vai Suar né Aí tem que dar outro banho Vamos dizer dois banhos Três banhos por dia Aí teu trabalho Tu também passa isso na pista né Faço É por isso que ele tem que ligar pra você Pra saber o valor Porque Como é que quer o trabalho Não é assim Exatamente Porque as vezes o cara quer Pra soitar né As vezes quer só pra mançar Pronto E tu tem Tu vem com as garrotas de passar ali tu Tem três Três né São tudo bons Três, quatro Aí quando Vamos dizer Quando É três Três garrotas Três garrotas É isso aí Pois valeu Sempre Sempre eu gosto de passar com três Valeu e tenha um bom dia viu A você também Igualmente E se inscreva E se inscreva no canal de universo Deixa o like e compartilha Arrochar né É E mandar um abraço pra todo o Brasil né Exatamente né Pra todos que faz parte do seu canal aí Que cada vez mais cresça né Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Piauí Alagoa Bahia Salvador Minas Gerais Maranhão Piauí Rio de Janeiro São Paulo E a junta Rondônia né Ah Seu Passou o dia Falando no nome das cidades É Um abraço pra todas as cidades Depois eu me lembro demais Siga todos com Deus Valeu Tiago Valeu 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 Vitor Vitor que agora Botou na cabeça Que vai ser vaqueiro Se Deus quiser né Né Vitor É Eita Eu vou encerrar aqui Filhando os cavalos Mostrando a paisagem Tu quer ir lá no Rio não É o que Tiago Tava falando Filhando já falta Falta eu terminar aqui Mas graças a Deus Já tá dando pra mim Passar Tiago Eu já acho que tu já fez Muita coisa Porque tu sem emprego Sem nada Fazer tudo isso Fala a verdade né Rapaz O dinheiro que tu pega A gente tem a agradecer a Deus Por tudo que Vem em nossa vida Mas assim Geralmente sempre Vai o dinheiro dos cavalos Aí é sempre Com o punga roto Vendo Porque assim Tem que ser assim né Se não for Porque o trocado Pouco trocado Que você ganha Você investe aqui né Exatamente Ainda é isso Ah é por isso que eu digo Que é muita coisa Mas a gente volta Fazer aqui o funil Botar as porteiras Mas graças a Deus Já tá dando pra Ah é muita coisa Aqui é É a água aqui no Rio né O Rio né Que passa Fazer tempo Fazer tempo Que tem ficado assim Fazer um bocado de tempo Isso Um bocado de tempo Mas graças a Deus A gente foi Pada boa Que Deus né Bonito né Rapaz Bonito demais né Quando tá tudo Tudo verde Tudo verde Tudo Tudo No paisagem E tem uma coisa Essa guarda Demora a secar Vai Porque o Rio Já é embebedado de água Isso Eu dei uma primeira chuva Aí secou Já nas outras Essa última Aqui dessas Últimas Lavou Encheu né Novamente Ficou uma espécie de um açudo Não foi? Foi Uma barragem Exatamente Eu acho que um cabra ficou bravo Se eu estava filmando errado Foi É porque Foi a primeira vez que eu filmei errado mesmo Até eu não gostei Mas acontece Acontece E é o seguinte Olha Eu acho que essas pessoas que Assim Pode ser que alguém fique com raiva né De mim Mas essas pessoas que Que fica Ver se você filmou melhor Eu acho que essas pessoas devem Devem assim Dar um conselho a você Pra você melhorar né Eu tô entendendo Em vez de dizer Que se eu não imagino Você incentivar assim Você melhorar Mas Pra tá né Falando Aí fica chato É Mas eu entendo o lado dele Sabe o que acontece Tiago? Eu nem ligo com isso não É mas Mas assim sabe As pessoas devem ajudar Procurar Dizer Odinho Vê se tu filma melhor Que tu não filmou né Eu filmei realmente Tu não gostei o cabra Tu não filmou o pé Quando eu tava editando Eu vi E eu não cortei essa parte Sabe por que Tiago? Porque o homem tava falando Não ia cortar a conversa do homem Tá entendendo? Aí Realmente eu fiquei Nunca tinha visto eu fazer isso Mas É Às vezes tem um cabra Eu tô entendendo Você quer dizer Odinho Vê se tu melhora um pouquinho Exatamente Não Procurar melhor Assim Tipo Ele dá um conselho pra você melhorar Mas não Né É Botar o cara pra baixo Né Não é verdade? Ele não bota não Eu tô entendendo Eu tô entendendo Mas Botando pra baixo E me alto em cima Subindo pra cima Deus Assim Deus sempre Tem gente que diz assim Quanto mais me critica Mas eu Eu sou diferente Porque a minha força Já tá dentro de mim É com Jesus Cristo Exatamente Junto pra dentro a Deus Não precisa o cabra Me discriminar não Nem precisa concorrer comigo não Porque eu já sei o que eu quero É Eu peguei mesmo De coração em Jesus Cristo E eu faço o vídeo por cima de vídeo Eu concorro comigo mesmo É graças a Deus Tô na tua Tem cara que não quer perder pro outro Né? É Mas isso não existe não Não Mas não é assim? É Exatamente Mas Mas sabe o que acontece Tiago? Olha Sabe o que acontece? Eu concorro comigo mesmo Eu tento fazer o melhor de mim Dia e noite E tá mais do que certo A gente tem que procurar fazer o da gente E esquecer o dos outros Eu esqueço Eu sou amigo de tudo E que tem canal E outra coisa Eu só divulgo canal De quem faz projeto social Que ajuda os pobres Fica Dinho eu divulgo meu canal De se ajudar os pobres Eu divulgo Agora se não divulgar Se não ajudar os pobres Eu não divulgo não Nem pagando eu não divulgo E muitos se ligaram pra mim Eu não divulgo não Eu não sou melhor do que ninguém não Mas por que o cara não usa um canal desse E não vai ajudar as pessoas? Exatamente Tem que fazer alguma coisa Pra ajudar o próximo, né? É Eu divulgo Simão Pecuarista Por quê? Porque Simão Ele quando eu tô fazendo a campanha Pro povo doente Ele vai lá Diz pro seguidor dele O seguidor dele Manda dinheiro pras pessoas Que eu tô fazendo a campanha aqui Tá entendendo? Por isso que eu divulgo Simão Mas Eu só divulgo Quem divulga Quem ajuda a pobreza E é aquele negócio de crítica A gente tem que fazer Que nem os pessoal do canal Passa por cima É verdade Nem deu ouvido não E esse celular aqui Ele Ele é melhorzinho um pouquinho A imagem dele Aí tem que saber Eu tenho que aprender até a distância Olha se eu ficar aqui perto demais de tu Ó Fica em cima demais Eu tô Eu tenho que ir pra longe É diferente do outro Porque ele tem mais um grau É um estabilizador que chama Que a imagem não treme muito não Sabe? Que eu já tô no terceiro celular Que era o celular demais Em um ano e dois meses Terceiro celular Ó Aí eu acabo de ter que pegar a distância Eu vou Ontem mãe perdeu o meu rapaz Mas graças a Deus que encontrou Ela levou pra rua pra agitar o carregador Pra trocar o carregador dele lá Tem que comprar um do de Lorota rapaz Lorota disse que ele não perdeu e ele vem pra casa E é Lorota é uma resenha Se inscrevam no canal De universo Deixem o like E compartilhem